3, 2, 1 Cadê? Eu tô aqui Caralho, por que eu não quero pular? Ai tomei Ué Caralho Caralho Não quis ficar em pé na plataforma Não entendi nada, mané Que escroto isso, cara Meu, que estranho Eita Ah, caralho Eita Olha eu morrendo Miserável Caralho 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 Isso aí é longo, hein Qualquer Caralho 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 Vamos lá. Caralho. Concentrou no máximo. Ah, mentira. Filha da puta. Puta que pariu. Boa. Boa. Filho da puta. Boa. 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 O que é isso? Perrou Caralho, estou com tanta pouca vida assim Porra Ah, pegou Mas é dead Ah Estou vivo Caralho Eu pensei que tinha mais um pulo Ai, mas foi boa, essa foi muito boa Mas foi boa Eu matei mais de todo mundo, matei 7 E aí E aí E aí E aí E aí E aí